Fala galera, tudo bem com vocês? Bora fazer mais um vídeo aí no canal. Ó, no vídeo anterior eu recebi comentários que o meu microfone tava dando interferência. Então dessa vez eu vou tentar nem encostar nele, viu? Vou tentar nem encostar nele. Esse vídeo, pessoal, vou falar com vocês sobre o possível interesse do Corinthians no centroavante Arthur Cabral, tá? Eu vou comentar com vocês e vou passar mais informações depois da vinheta. Então, pessoal, notícia aí de última hora no GE. Eu peguei a fonte do Globo Esporte, tá? Arthur Cabral, ex-Palmeiras, entra na mira do Corinthians. Eu vou passar, vou ler algumas informações que o GE passou aqui e aí eu vou expor minha opinião no final. O que eu acho dessa contratação, beleza? Não é uma coisa que tá certa, é um interesse, pessoal. É um interesse, tá? O Corinthians não está negociando ainda, pelo que nós sabemos, ainda não, né? O Corinthians não está negociando com esse jogador. Mas é claro que o Corinthians, ele está querendo buscar um centroavante de peso, né? Eu vou comentar no final do vídeo a minha opinião, o que eu acho dessa contratação. Mas antes eu vou passar aí o que o GE passou aqui, o que o GE falou no site, tá? Ó, Timão tem concorrência de clubes europeus pelo atacante do Beysel. Ele era do Palmeiras, Arthur Cabral, e foi transferido para o Beysel. Ele chegou até a jogar no Ceará. No Ceará eu acho que ele teve o maior destaque da carreira dele, fazendo bastante gols, né? E aí ele retornou para o Palmeiras de empréstimo, não teve muitas oportunidades e foi vendido para o Beysel. Ó, aos 23 anos o centroavante Arthur Cabral vem fazendo ótima temporada pelo Beysel. Pode deixar o clube suíço e vem tendo o nome discutido pela diretoria alvinegra. Especulado no Barcelona no fim de 2021, o centroavante ostenta a marca de 27 gols em 31 jogos na temporada 2021-2022 e tem se valorizado. O jogador, o Arthur Cabral, ele fez 27 gols na temporada passada, tá? E eu vou ler uma informação bem importante, só para vocês terem a noção do que o Arthur Cabral fez na temporada passada. Apesar do alto valor de mercado, o Timão conta com a ajuda do patrocínio da Townsend, que exige a chegada de um centroavante de nível e busca um nome de impacto para fechar o elenco. O Arthur Cabral não é um nome de impacto, né pessoal? Não é um nome, ai meu Deus, é um Cavani, é um Luiz Soares, é um centroavante de impacto, assim, não. Na minha opinião, não. A Townsend, ela vai bancar o salário desse centroavante, todos nós já sabemos. Só que, assim, o Arthur Cabral não seria um nome de impacto a nível marketing, que possa vir e possa, de repente, fazer a Townsend ganhar muita grana em retorno de marketing. E na minha opinião, não. Mas o Arthur Cabral, como eu disse para vocês, ó, vamos lá, ó. O Arthur Cabral, ele fez 27 gols na temporada passada, tá? Então, eu acho, sim, que vale a pena. Vamos continuar. Apesar do alto valor de mercado, o Timão conta com a ajuda do patrocínio da Townsend, que exige a chegada de um centroavante de nível, tá? A concorrência, porém, promete ser dura. Em 2021, Arthur Cabral foi o nono jogador com mais gols no mundo, com 39 bolas nas redes. Lewandowski, com 69, liderou o ranking mundial. Então, o cara chegou no Bezel e fez gol a beça, pessoal. Ele foi o nono jogador no mundo que mais fez gol em partidas oficiais, tá? Ele tem contrato com o Bezel até 30 de junho de 2023. Além do Corinthians, duas equipes da Europa manifestaram interesse no jogador nesta semana. O Zenit, da Rússia, e o Wolfsburg, da Alemanha. O atleta, porém, se anima com a chance de jogar no Brasil, pois sonha com a seleção. Aqui mostra uma foto dele comemorando um gol que ele fez de bicicleta na partida do Bezel. Em outubro de 2021, o Cabral foi convocado por Tite diante da Venezuela, Colômbia e Uruguai. Ele foi chamado para a vaga de Matheus Cunha do Atlético de Madrid, que foi cortado por lesão. Enfim, pessoal, as informações aqui do GE, né? Ele, então, o jogador Arthur Cabral teve uma excelente temporada aí no ano de 2021. Tanto é que foi convocado aí para a seleção. O técnico do Tite convocou o Arthur Cabral, tá? E aqui o GE, ele mostra um pequeno detalhe, uma fala do Duílio na recente entrevista que ele fez lá no CT do Corinthians. Olha o que o Duílio falou. O corintiano pode ter certeza de que, na hora certa, com muita responsabilidade, vamos trazer um camisa 9 à altura do nosso time. Depois de apostar em jogador com faixa etária superior aos 30 anos para o ataque, o Timão pode fazer a aposta num jovem, mas com números expressivos. Em três temporadas pelo Bezel, o centroavante disputou 106 partidas e marcou 65 gols. Foram também 12 assistências no período. O Timão, segundo Duílio, não tem pressa para concluir as negociações com o novo centroavante. Aí, novamente, mais uma fala do Duílio na recente entrevista. Estamos atrás de um centroavante de peso. Essa operação com o parceiro precisa de um nome forte para que tenha seu retorno. O Corinthians é gigantesco. Não está esperado ninguém, mas estamos analisando o mercado com calma para evitar erros. Essa foi a fala aí do Duílio. Revelado pelo Suyará em 2015, o atacante ficou no Vozão até o fim de 2018, que eu falei para vocês. Bezel, disputou 81 jogos e marcou 29 gols. Então, fez uma boa temporada no Ceará. Foi onde ele se revelou para o futebol brasileiro. Chamando a atenção de diversos clubes do Brasil, entre eles o Palmeiras, que o contratou em 2019, com vínculo até 2023. No Palmeiras, o jogador não recebeu muitas oportunidades. Foram apenas seis partidas e um gol marcado. Com pouco espaço na equipe, o atacante foi emprestado ao Bezel ainda em 2019. No contrato de empréstimo que o Palmeiras fez com o Bezel, caso alcançasse a marca de 12 gols, o clube suíço teria que exercer a contratação em definitivo do atleta. O acordo foi fechado por 4,4 milhões de euros, equivalente a 26,9 milhões de reais na cotação da época. Com três anos de vínculo assinados, os valores foram divididos igualmente entre o Palmeiras e o Ceará. Cerca de 13 milhões de reais para cada. Essa informação do GE, pessoal, é uma informação que acabou de sair. Eu vou editar o vídeo rapidinho e já vou postar aqui para vocês. A informação que o GE está soltando sobre o interesse do Corinthians no Arthur Cabral. Olha, pessoal, diante de toda essa novela sobre o Cavani, por mais que o Duílio tenha passado, que não está com pressa para poder fechar a contratação de um centroavante, pois sabemos que o Cavani pretende ficar no Manchester United em julho, mais ou menos, onde se encerra o contrato dele. E aí liga um pouco o que o Duílio fala. Não temos pressa para ter esse atacante. Por quê, pessoal? O Corinthians só vai ter o Paulista até abril. Ou seja, mesmo que se o Cavani demorasse para vir, viesse lá para julho, mais ou menos, ou agosto, o Cavani ainda teria a chance de disputar as oitavas de final de uma possível Libertadores do Corinthians. O Corinthians vai jogar Libertadores, mas uma possível oitavas de final. Então, assim, o Corinthians não tem pressa para contratar esse centroavante. Mas, analisando friamente o mercado, o Cavani está difícil. O técnico Rangnick, o técnico do Manchester United, ele disse que pretende, pretende não, ele quer contar com o jogador até o fim do seu vínculo. Ele gosta muito do futebol do Cavani. Ele disse que gosta muito do jogo que o Cavani faz de costas para o gol, né? Fazendo a retenção de bola para o time poder subir as linhas. O Rangnick, o técnico do Manchester, elogiou muito. Sabemos que o Corinthians não vai poder contar com o Cavani a princípio, nesse primeiro semestre. Se acontecer a contratação, vai acontecer no segundo semestre, tá? E também tem a questão do Diego Costa. Diego Costa, que está livre oficialmente no mercado. Porém, a diretoria corintiana, ela tem uma ala da diretoria que não enxerga a contratação do Diego Costa como uma boa contratação. Por quê? Porque o Diego Costa, por mais que ele tenha muita qualidade técnica, e isso é inegável, a gente conhece, a gente sabe do futebol do Diego Costa, do Chelsea, do Atlético de Madrid, seleção espanhola, o Diego Costa não passa uma imagem de um jogador comprometido. Um jogador que cuida do físico, um jogador que é comprometido com a equipe. Tanto é que, por mais que ele tenha marcado gols no Atlético Mineiro esse ano, ele não teve uma sequência de jogos. O Hulk, ele foi a principal estrela no time. O Hulk, ele conseguiu pegar essa vaga de centro-avante. Então, vendo por esse ponto de vista, a diretoria corintiana, ela tem receio de trazer o Diego Costa. Empecilhos, idade, 35 anos, empecilhos, valor de salário. Diego Costa, ele não viria para o Corinthians para ganhar menos de um milhão e meio de reais. E o risco de lesões? Risco de lesões, o não comprometimento com os clubes, onde ele passa. Às vezes, até de um certo ponto, não comprometimento físico com ele mesmo. E, vendo por essa situação, surge aí o nome do Arthur Cabral. Eu acho que é um bom nome, tá, pessoal? É um bom nome. Eu acho que, se ele viesse para o Corinthians, ele não teve sucesso no Palmeiras. Teve sucesso no Ceará. Mas ele arrebentou no Bezel, na temporada passada. Ele fez muitos gols, muitos gols. Como eu disse para vocês, pela matéria do GE, ele foi o nono jogador que mais fez gols em partidas oficiais de 2021. Então, o cara fez muitos gols. É um jogador jovem, né? Também seria uma parte positiva. Por mais que ele não agregasse na parte marketing, ele é um centroavante que faz muitos gols. E um jogador jovem, com mais mobilidade. Ele reduziria essas críticas que o Duílio e a gestão vêm recebendo por conta de que está montando um time de uma idade superior, trazendo um centroavante jovem. Ele já está à frente do Diego Costa, porque o Diego Costa tem 35 anos. E eu acho que, na minha opinião, é uma excelente contratação se acontecer para o Corinthians. Aí sim, eu acredito, trazendo o Arthur Cabral, eu acredito que o Corinthians possa disputar de gol para gol com todos os times no futebol brasileiro e no futebol sul-americano. Deixando claro que o Arthur Cabral, ele teve um forte interesse recentemente do Barcelona. Tá, pessoal? Então, você que está vendo esse canal, deixa a sua inscrição, deixa o seu like. É de graça, pessoal. Deixa aí o seu likezinho, uma meta de 20 likes para esse vídeo. Deixa a sua inscrição para ajudar o canal a subir. E deixa o seu comentário aí. O que você acha da contratação do Arthur Cabral? Você acha que seria bom para o Corinthians? Deixa a sua opinião aí, beleza? Tamo junto, pessoal. É nóis. Falou. Vai, Corinthians. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Obrigado.